leão hoje eu fiz essa presepada, nossa, super original mas os leoninos são, os leoninos são originais, eles são o dono da floresta, eles mandam prender, eles mandam soltar eu sei porque parte de mim é leonina, eu sou gêmeos com leão, ou seja, insuportável mas agora as pessoas falam comigo, que pessoa louca do lugar mas os leoninos que vem hoje no programa, na verdade a gente tem uma leonina, que é a Preta Gil é muito da maravilhosa, vocês vão ver o quanto de coisa ela tem de leonina e o quanto de coisa ela também às vezes não tem ou quer fazer um outro lado do leão e aí vocês vão ver, que é aquela coisa que eu sempre digo, ninguém é uma coisa só é, mas esse signo não é meu, eu nem sou isso, tudo bem, você tem um outro lado, pode ter outra coisa tem um ascendente, tem a lua, tem a p*** toda então vamos começar logo? ah, aproveita e já marca seus amigos marca não, porque aqui não se... marca não vê, né? tô bem louca como é que faz? seta, manda no grupo das amigas, que com certeza vai ter uma leonina que vai falar, sou eu mesmo, linda, sou maravilhosa, sou incrível eu sou bonita pra caramba leonina é isso, tá? eu sei que eu tenho esse lado, mas tudo bem, vamos começar oi, Tiri você tá almoçando, eu tô atrapalhando não, que me atrapalhando, tá doida? tô fazendo cabelo, almoçando, tudo ao mesmo tempo, você conhece? tudo ao mesmo tempo, a vida dela é assim, mas a pele já tá mara e você, muitos programas, né, Tiri? é, Tiri, é uma demanda, né? mano, abre aí a porta da sua casa que eu vou aparecer falando valendo e vamos lá no nosso vídeo mas você tá maravilhosa no IGTV, IGTV, sei lá como é que chama que eu ainda nem consegui IGTV, tô tentando, né? você tá demais, você e Soraya estão arrasando nos tutoriais viu, Sorainha? Tiri, você é muito leonina? eu acho que eu já fui bem mais acho que tem essa coisa da idade que influi mas tem aquelas coisas, os clichês do leonino, né? leonino é vaidoso, leonino quer ser o centro das atenções leonino é orgulhoso, tem os clichês e eu acho que eu mais acreditei nos clichês e fui seguindo eles do que na verdade eu era eu sou vaidosa? sou, mas esse negócio ser o centro das atenções? não, eu adoro ver os outros brilharem adoro dar oportunidade para outras pessoas tem uma coisa da generosidade que é também do leão quando eu era criança, adolescente, assim, eu era bem leonina você é leão com o que? eu também não eu sou leão, sagitário e lua em ares fogo, fogo e fogo nossa, fogo e paixão eu não entendo muito de horóscopo assim tipo, só esse clichê básico já fiz mapa astral, já fiz constelação é, como é não, naquilo é, tem um negócio revolução solar quando você faz o aniversário isso aí, mas não sou muito ligada uma coisa de astrologia que realmente eu vivi e senti radicalmente foi o retorno de Saturno tipo, com 29 anos isso ainda não passou, meu Deus já passei minha filha, eu tô com 34 Saturno sentou na minha cabeça mas eu vou te falar o retorno de Saturno me explicaram que ele pode ser uma coisa ou ele pode ser uma coisa e o meu retorno de Saturno foi uau, graças a Deus não sei nem explicar porquê nossa, o meu foi puxado? foi foi leonino mas sabe o que eu acho essa coisa de chamar atenção? eu entendo o que você diz pelo fato de ser leonina porque o meu ascendente é em leão mas eu acho que é uma coisa de naturalmente chamar atenção você quando chega no lugar você é tão iluminada divertida uma risada gostosa tem boas tiradas que nem que você não queira você passar desapercebida porque você brilha bem leão é o sol é, não, eu acho um pouco isso mas eu acho que também muita uma fase da minha vida eu era assim forçada, sabe? tipo, eu queria entendi chegar e causar mas eu comecei a ficar xoxa entender que eu tava levando muito a sério o leão e aí eu comecei a entender que eu fazia tudo aquilo gaiatice querer ser um centro das atenções e dizem que o leão ele é o leão o rei da floresta mas muitas vezes também ele tem um lado gatinho dentro dele e você é uma mulher muito sensível mais que pareça ser muito forte mas muito sensível você se toca com as coisas você tem o seu lado sentimental você acha que tem momentos que você também é gatinho nossa, mas eu tô então, amor gatinho miau, miau, miau a gatinho real oficial esse leão, ele tá aqui, ó eu tô miando, amor tô sem fazer o rei parou a fase do rugir e agora a preta Gil somia por exemplo qual é a situação que te faz virar um gatinho indefeso e que te deixa sem coragem de ser esse leãozão? uma estação do ano? não pode ser também o inverno que a gente fica recolhida não, qual situação que você vira gatinho? ah, uma situação por exemplo essa coisa do leão eu, por exemplo sou uma pessoa pública essa coisa de você virar assunto de você ser muito criticada de botar em olho do furacão assim eu fico muito gatinho eu falo não quero essas pessoas falam de mim eu não queria causar isso eu não quero ninguém aí eu fico miau, miau, miau mas aí dá duas horas eu já adora e quando é o momento que é pra você ser gatinho pra estar mais e você vira leão mesmo é na hora de ser mãezona, família porque o leão ele protege a mãe leonina deve ser uma mãe tipo, não mexe com meu filho não, rapaz avó leonina é piora minha avó é gatinho com capaz então gatinho com capaz que é o filho e outras horas eu deveria educá-la deveria apoiar meu filho e aí quando eu vejo eu, menino não faz isso com ela dá o biscoito ele eu falaria não vai pular na piscina você não vai ficar gripado ela eu falo deixa pular olha que louco quer dizer então que você é uma mãe leão e uma avó gatinho exatamente uma mãe leão radical uma avó muito, muito miau ai, me adota como neta existe adoção de neta? agora outra coisa que leonino tem é que é muito corajoso não é? muito focado e você é? aqui tem coragem desculpa pra você comandar um milhão de pessoas ou mais no carnaval no bloco da preta é, pelo amor de Deus você tem que ser muito leão tipo, vamos gente tem que ter coragem eu hoje paro e falo meu Deus como eu tive coragem lá com 27 anos 28 anos quando eu mudei tudo eu era produtora eu era diretora eu era outra coisa de repente eu mudei minha vida e resolvi ser cantora assim eu até hoje não sei onde eu encontrei força onde eu encontrei coragem como eu consegui dar essa volta 360 na minha vida é uma força que o leão tem assim de uma conexão muito forte com a vida de dar valor muito valor a isso aqui então acho que isso vai me dando força assim pra fazer acontecer eu vivo os momentos sabe me entrego mesmo assim que força porque além de tudo você ainda é criativa porque a pessoa não é que trabalha num lado só ela tem o bloco da preta e ela faz aquele estardalhaço no carnaval e depois quando vê ela já tá lá no camarote comandando o camarote inteiro aí tem uma linha do negócio de um esmalte aí quando vê ela já tá fazendo tutorial de maquiagem na internet daqui a pouco ela já tá cantando de novo e rapaz olha quem fala né gente cadê essa lua em leão mas é o ascendente em leão que eu também tenho essa coisa da criatividade te entendo cara ser criativo é isso é jogar nas onze uma coisa que eu queria te dizer existem leoninos muito famosos que com certeza você deve se identificar com eles por exemplo jennifer lopes é leonina sim jennifer lopes madonna madonna mic jagger caetano veloso meu tio a vida inteira a gente comemorou aniversário juntos porque ele faz sete e eu oito nossa meia hora depois então nesses 44 anos de vida eu já fiz umas 20 festas com ele ah que chato né fiz 20 festas com o caetano veloso mesmo meu tio eu fiz com a minha prima mesmo carolina que faz dia 19 e vem cá a bruna marquezine também é eu sei porque tem uma amigona de leão e vocês são bem parecidas sabia com essa coisa das roupas vocês já viram que preta tá sempre impecável com uns looks chiquíssimos finérrima bruna também elas gastam fortunas em biquíni eu viajei com ela pras férias gente ela descia as escadas do hotel com um look mais lindo do que o outro eu falava meu Deus onde é que você vai assim parecia um desfile de moda e eu ficava fotografando tudo porque eu era fotógrafa oficial dela eu com uns maiôzinhos velhos umas roupinhas velhas aquelas que a gente já tem prontem ela comprou looks giri obrigada não vou te atrapalhar mais tá você já tá quase ficando leão por inteira você tá leão de um lado gatinho do outro que tá lisa e encolada você tá se arrumando pra ir aonde posso saber eu vou gravar ter uma gravação agora à tarde vou fazer vídeo pro IGTV obrigada giri te amo beijo beijo soraya bom trabalho pra vocês beijo beijo ó meu Deus e aí tá vendo como todo signo tem dois lados você que pensa que é preta gelo fala mesmo que pensa dar uma polêmica nada disso eu moro na vida que tudo que a gente quer é fugir de polêmica a gente já tá saco cheio do povo querendo falar as coisas hoje a gente todo mundo fala muito né tudo bom mas enfim ela tem um lado muito meigo dela muito gatinho que eu já conhecia porque eu sei que minha amiga é muito sensível e eu amo muito esse lado dela e ao mesmo tempo uma mulher muito forte ou seja você pode ser tudo o que você quiser tá não precisa ficar se prendendo a isso por isso que signo é uma coisa tão ampla e tão legal ai adoro signos bom a gente acabou por hoje o nosso próximo signo é virgem ai gosto de virgem uma organização vou até me arrumar pro próximo signo porque a pessoa toda correta se eu tiver com isso aqui aqui a pessoa de virgem vai se estressar beijo marca seus amigos de leão comenta faz coisa e é isso até a próxima tô muito esperando virgem já bem parada meu cabelo tá ruim a boca tá torta o batom não tá tchau tchau